Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje a pedidas vou falar sobre um tema que vocês pedem muito no Facebook e no Instagram do canal para que eu venha falar sobre. Então, hoje a gente vai falar sobre os brinquedos de calopsitas. Por que devemos colocar brinquedos para os nossos bebês de calopsitas? Então, assista o vídeo completo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, deixa aquele teu like bonitão, compartilha sem medo de ser feliz nas redes sociais, no WhatsApp, para que mais pessoas, assim como você que ama os animais, venham conhecer o nosso canal aqui, Andréia, apaixonada por animais, e aprender. Porque o canal Andréia, apaixonada por animais, é a boca dos animais. Então, se você ama os animais, compartilha sem medo de ser feliz, ok? Então, pessoal, existem diversos tipos de brinquedos para calopsitas. Tem até vídeo aqui no meu canal que eu dou dicas, sugestões de vários brinquedos, ok? Todos que você for comprar, você tem que observar muitos detalhes, em detalhes, porque não é apenas comprar, mas é saber comprar, comprar brinquedos que não vão causar nenhum dano aos nossos bebês calopsitas. Vocês estão vendo aqui, Beverly Hills e Miami, os dois bebezinhos que nasceram aqui em casa, eles estão brincando no parquinho. Então, o parquinho aqui em casa é o brinquedo que eu uso para eles, tá? Mas, você na sua casa, como eu já falei no comecinho do vídeo, você tem uma gama enorme de tipos de brinquedo que você pode comprar. Pode comprar escadinha, pode comprar balancinho, espiral, enfim, redinha. Aqui em casa, eu optei pelo parquinho, porque eu acho que o parquinho tem várias coisas que eles podem fazer num único brinquedo. Mas, você aí, você compre aquele que você realmente achar que fica mais interessante. Muitas pessoas colocam dentro do viveiro vários brinquedos. Os meus, eu, eles brincam aqui fora, nos parquinhos. Tem dois parquinhos para 11 calopsitas. Gente, daqui a pouco eu vou ter que providenciar mais um parquinho. Mas, por enquanto, está tudo bem. No começo, vocês que acompanham o meu trabalho, vocês sabem que eu só tinha aquele parquinho ali e era, assim, complicado, porque tinha uma ciumeira danada naquele parquinho. Depois, eles ganharam esse parquinho aqui, de presente, e aí ficou os dois. Então, diminuiu bastante a ciumeira. Agora, eles brincam, eles gostam, todos eles gostam do parquinho, mas quem está se divertindo mais agora, quem está gostando mais de todos eles, são Badly Hills e Miami, até porque eles são pequenininhos, são bebês. Então, claro, criança, né, gosta muito de diversão. Então, eu aconselho, sim, eu recomendo que você tenha brinquedo para suas calopsitas. Não deixe sua calopsita sem brinquedo nenhum, tá? Se você optar por argolas, por brinquedos para dentro do viveiro, ok? Se você optar também com os parquinhos, ok também. Mas, novamente falando, não é apenas chegar lá no pet shop e comprar. Você tem que comprar brinquedos realmente seguros, ok? Brinquedos que não vão oferecer nenhum tipo de perigo, tá? Você presta atenção muito nas tintas, tá? Você tem que comprar um brinquedo que não tenha toxidade. Toxidade, olha, ainda falei errado. Que não seja tóxico, que não seja tóxico, que não tenha tinta tóxica. Então, você procure um brinquedo que seja com tinta atóxica. Tinta que não contenha toxinas, ok? Então, olha lá, olha meus bebês brincando. Que gracinha, meus nenéns, meus bebezões. Miami, New New. E Miami, New New. Miami, Beverly Hills. Olha lá, Beverly Hills no balancinho. Que delícia, da mãe dele. Olha, no balanço. No balanço, no balanço gostoso. Meus nenéns, delícias. Meus nenéns, delícias. Bebês, delícias. São meus bebês, delícias. Né? Né, Beverly Hills? Você não é bebê, delícia? Eu sou um bebê, delícia, da minha mãe. Que muito lindo. Muito linda. Né, Miami? Tá gostando, Miami? Eu tô, mas é maneiro. Que brinquedos que a minha mãe comprou pra gente. Muito delícia. Que brinquedos. Olha. Amo de paixão. Dois bebês que amam brincar. Todos os meus bebês gostam. Mas esses dois aqui, como são os mais novinhos, eles estão amando de paixão o parquinho deles. Gente, se inscreve daquele teu joia bonitão. Compartilha sem medo de ser feliz. Ok? Quer conversar comigo, tirar dúvidas sobre calopsitas? Tem Facebook e Instagram do canal. Gente, mas não apenas mande sua pergunta. Segue a gente lá também, tá? E se realmente você ama os animais, não assista apenas os vídeos. Compartilhe. Não custa nada, é de graça. Tá? Compartilha aí. Ajuda aí. Me ajuda a ajudar. Você pode fazer isso? Se puder, eu vou ficar muito feliz. Se não puder também, amém. Graças a Deus. Tá? Mas se você sentir no seu coração esse desejo de ajudar, compartilha aí, tá bom? Fiquem todos com o Senhor Jesus. Um beijo.